Tem namorado, tem namorada, é casado ou casada, enfim, tem alguém que você ama e você quer presentear amanhã? A gente sabe que o amor, né, gente, tem que ser durante todo o ano, né? Marquinho tá fazendo aqui assim pra mim porque falou que ali com a esposa dele tem que ter carinho 365 dias por ano. E Marquinho, comprou presente pra esposa ou não? Falou que comprou, hein? Se você que tá em casa não fez como Marquinho não comprou ainda, tem hoje ainda pra poder fazer aí a compra do presente da pessoa que você ama. O comércio de algumas cidades da região funciona em horário especial a partir de hoje, dessa segundona, viu? Vem aqui comigo no telão que eu separei as informações pra você. Olha só, horário especial do comércio, Araçatuba, hoje fecha às 22h ali na região do Calçadão, mesmo horário identificado pelos shoppings, viu? Em Rio Preto é facultativo, quem quiser pode continuar aberto também até às 10h da noite, é uma oportunidade a mais pra você. Já em Presidente Prudente, nada muda, fica tudo igual até às 6h da tarde, mas não tem desculpa, né? Na hora do almoço você corre lá, faz a compra do presente de quem você ama, independentemente do valor, independentemente do tamanho, o que importa é essa demonstração de carinho.